Ele é rei, antes de tudo porque ele é o filho unigênito do Pai. Nosso Senhor está se deslocando e está indo para Jerusalém e no caminho Ele vai fazendo toda espécie de vivenção. Estamos no capítulo 17, versículos 20 a 25 de São Lucas. E os fariseus estão curiosos porque eles têm um conceito a respeito do reino de Deus e que se choca inteiramente com o conceito de Nosso Senhor Jesus Cristo, portanto o conceito verdadeiro, eles deformam o conceito do que é o reino de Deus. E eles estão querendo saber quando chega o reino de Deus que está na cabeça deles. É célebre e nós podemos dizer que é um modo de ser farisaico querer saber o que está na própria cabeça quando se está diante de Deus e que se tem ali uma cabeça que é a sabedoria eterna e encarnada, a sabedoria infinita, a sabedoria incriada. E estando diante da sabedoria incriada, querer saber o que está na própria cabeça é uma verdadeira estupidez, porque o que se deve saber e querer saber é o que está na cabeça daquele que é homem, mas é Deus ao mesmo tempo, daquele que não tem personalidade humana. Ora, os fariseus não veem isso, eles veem Nosso Senhor como um talmaturgo, na melhor das hipóteses, como um homem com capacidades mágicas, como um homem com uma capacidade que talvez, talvez possa ser o Messias. Mas se for o Messias eles estão perdidos, porque eles já ouviram cada verdade e levaram cada bofetada e cada safanão intelectual, espiritual, que são piores do que os safanões físicos, e eles então estão com medo de Nosso Senhor vir a ser o Messias e estão querendo ao mesmo tempo saber o que está na cabeça deles quando vem o reino, porque se o reino, de acordo com o critério deles, está para vir naqueles dias, naqueles momentos, então está tudo resolvido, porque eles estarão por cima de todos os outros. Nosso Senhor então dá uma resposta a eles que não resolve o problema deles, até pelo contrário, complica. Não vem o reino de Deus ostensivamente, o reino de Deus não virá ostensivamente. E depois outra resposta ainda que deixa eles meio, o reino de Deus está entre vós, mas está dentro de vós, que é isto. São duas mentalidades, mentalidade farisaica, errada, e a mentalidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, a verdadeira. A farisaica é de que o reino de Deus deve vir com verdadeiras manifestações espetaculares, triunfos e bombos e pratos tocando por todos os cantos, quer dizer, tambores e bombos e pratos batendo, e grandes ruídos e humilhação para aqueles que são aqueles que são os que humilham aos fariseus. E Nosso Senhor vai dizer, não, o reino de Deus vem silenciosamente e ele vem às almas que escutam no silêncio e com docilidade a voz de Deus. Aí vem o reino de Deus. Reino de Deus já está entre vós. Reino, 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 reino interior, no nosso, o que reina em nós? O que é que impera dentro do nosso interior? Depende, depende daquilo que nós damos importância, porque o que nós damos importância acaba se transformando em rei, em nós. Em primeiro lugar, as coisas, vamos analisar como é que as coisas podem reinar em nós, como podem as coisas reinar em nós, como podem as coisas reinar em nós. Tudo aquilo que nós queremos com ardor, com veemência, com empenho, que são coisas e que nós ficamos impacientes esperando. Então, alguém, vamos supor, não é o nosso caso aqui, mas enfim, vamos supor, alguém conseguiu convencer um tio de que lhe dê um carro X, mas o tio diz que espere um pouquinho, talvez a semana que vem. Chega a semana que vem, já na segunda-feira, ele está telefone para o tio e ele está já se imaginando dentro do carro e dirigindo o carro e pondo gasolina e saindo a toda velocidade e brecando e fazendo uma curva que os pneus xiam. Ele está com um rei dentro dele. Esse rei se chama carro, ele está com um calhambé dentro da alma, esse aqui é o negócio. Há outras coisas que a gente não deseja com ardor, mas que nos incomodam, que nos inquietam, que nos provocam. Então, é um exame que a gente vai fazer e que a gente não está bem preparado porque andou mal durante um ano, ficou brincando na sala, ficou brincando aqui, brincando lá, colá e perdeu o tempo de estudo e não se aplicou. Depois vem dizer que a cabeça não funciona, porque na realidade eu não soube ordenar o tempo e não soube se aplicar. E então, chegou o exame, tem que preparar uma tese, tese de mestrado, tese de doutorado e faltam 15 dias, em 15 dias não dá para fazer isso, será que não percebe que eu preciso de mais tempo? Então, isso que perturba, isso que incomoda, isso faz com que tenha a pessoa dentro de si um rei. Qual é o rei? É o exame, é o exame, porque incomoda. Tudo isso são desvios do verdadeiro reinado. O que deveria reinar dentro de mim? O que deveria reinar dentro de mim? Deus, Deus, porque antes de tudo ele é meu criador. E nós devemos a ele, a existência, a nossa existência, ele não me criou. Ele é meu redentor e, portanto, por direito de conquista, ele deve reinar dentro de mim. Ele é rei porque ele disse diante de Pilatos, Pilatos quando perguntou a ele, mas vós sois rei, tu és rei, ele disse, eu o sou. É o sumo, ele é rei, e é rei mesmo, ele devia estar reinando, portanto, dentro de mim. Então, esses são os desvios. Agora, vamos, uma vez tendo visto os desvios, vamos ver como é que Deus reina dentro de nós. Porque Nossa Senhora afirma, o reino de Deus está entre vós. Como? Como? Já percebemos que pelos desvios, os desvios fazem com que nós coloquemos dentro da alma reis que não são o verdadeiro rei que é Deus. Mas Deus, como é que reina? No interior da alma. Ele está no interior da alma. E ele vem no interior da alma, muito silenciosamente, sem ruídos, sem grandes manifestações. Silencioso. São João, capítulo 14, 23. Que diz São João? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos a ele, eu e o Pai viremos a ele, e nele faremos nossa morada. Nele faremos nossa morada. Então, tudo começa a base do amor. Amar a nosso Senhor Jesus Cristo, amar a Deus, aí começa o reino de Deus dentro de nós. E, primeiro, Epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 a 17, São Paulo vai dizer, Não sabês que sois templos de Deus? Sois templos vivos de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Então, nós somos templos de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. E Jesus disse aos discípulos, Dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podreis ver? Sim, porque quando eles se derem conta de toda essa inabilitação pela descida do Espírito Santo sobre eles, aí já foi o tempo em que eles viviam com o Nosso Senhor. Eles só vão poder ver o Nosso Senhor segundo a lembrança. As pessoas vos dirão, ele está ali, ou ele está aqui. Ou seja, segundo os critérios dos fariseus. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado para até o outro do céu, essa rapidez, agilidade, sabedoria, assim também será o Filho do Homem no seu dia. E aqui é uma referência até no fim do mundo. No fim do mundo é como ele virá. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.